É a história do Evangelho que nos fala de Jesus, que é o Pai, obedeceu e veio ser a nossa luz. Para dar-nos vida eterna, pura morte suportou, pela glória que antevia, ao Seu Pai se humilhou. Transpassado com a lança foi o corpo do Senhor, sobre a cruz foi derramado o Seu sangue revidor. E por esse sacrifício recebemos salvação, o Evangelho nos declara, só em Cristo há perdão. Comovente é ouvir contar a história de Jesus, que é atento escutá-la participará da luz. Essa ensina que o castigo foi trocado por perdão, glória ao Divinal Cordeiro, todos os fiéis darão. Não existe outra história que se valha do Senhor, alegria dá aos mansos e converte o pecador. Essa história manifesta a verdade e a luz que restauram nossas vidas e nos guiam a Jesus. A luz... 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 Obrigado.